Maria Mercedes A pobre garota nem imagina as verdadeiras intenções da malvada Aquela idiota tem que se apaixonar até o ponto de querer se casar com você por amor E cai direitinho na armadilha Já posso me arrumar melhor, né? Se arrumar? Já pensou? Você e eu casarmos Maria Mercedes Hoje, 15 para as 9 da noite E sexta True Lies Na tela de sucessos especial